Bom, agora vamos ver a outra treta, né? Outra treta foi essa aqui, ó. Mais uma coisa, além dos prints, das conversas, dos áudios que eu ouvi, dessas coisas que eu fazia, eles não tinham nem noção do que isso estava acontecendo. Ah lá, lá. Isso aqui é tudo novo, é o estúdio que a gente está... Isso aí foi uma live de ontem, do Léo Stronda, onde ele explanou que tinha uma galera aí que foi responsável pela expulsão dele, do Mr. Olympia, que foi um caso que aconteceu ano passado, que todo mundo da Maromba aqui, ó, quietinho, ficaram quietinho, ninguém falou porra nenhuma, só que um garotão aqui, ó, teve coragem de falar o que ninguém teve, a gente já vai ver isso. Vamos lá, ó. Tá montando aqui, escolhendo pra fazer algumas coisas novas. A galera do chat aí tá... Vou acelerar, hein. Tá de preparada comigo, que foi a minha expulsão do Olympia, tá? Eu recebi novas informações sobre tudo o que aconteceu, tá? E o que me deixou muito chateado com o caso do Olympia é que eu entendi que não foi o Olympia quem me expulsou, que, na verdade, o Olympia nem sabia, não fazia... Eles não tinham nem noção do que isso ia acontecer. E eu recebi prints e conversas de WhatsApp de várias pessoas envolvidas nisso daí. Às vezes os caras têm uns grupos e eles falam as bobrinhas dele lá no grupo, e eles esquecem que eu conheço todo mundo, porque eu já tô nessa há 15 anos, eles acham que nunca ninguém vai me falar uma besteira daquelas ali. E muita gente me contou muita coisa, né? Então, uma coisa que me deixou muito chateado, e eu vou revelar aqui agora, é um dos motivos pelo qual eu deixei de seguir no Instagram muitas pessoas do Meio Maromba. Porque eu não me senti traído por algumas, os atletas, pessoas que não estavam envolvidas, não tinham a mínima... Pô, mas eu não consigo botar mais alto essa porra, não. ...obrigação de me defender ou dar partido na internet. Jamais eu pediria isso pra vocês, tá? Afinal de contas, tem a federação, vocês têm que não se envolver em polêmicas que agridem a federação, então eu entendo isso completamente. Então, se você é meu amigo, você é um atleta, e você não se posicionou nem a favor, nem contra, não é a tia na sua, mano, fica tranquilo, fica em paz. Eu tenho absoluta certeza de que você não tem nada a ver com isso, e que cada um cuida dos teus B.O. Cada cachorro que lamba a sua caceta, não é isso, Blazer? Pô, como é que eu aumento essa porra aqui, cara? Não dá pra aumentar essa porra aqui, não. Não tá dando pra ouvir nada ou tá dando pra ouvir um pouco? Dá o papo. Aí dá um like aqui, não deu like nessa porra aí, né? Então é o seguinte, quando eu tive acesso e pessoas me mandaram muitas mensagens sobre prints de conversas e áudios, eu vi que tinham muitas pessoas envolvidas e articulando aquela minha expulsão. Quando eu descobri quem era, aquilo partiu muito do meu coração. Porque eram pessoas aqui do Brasil que se diziam amigas, que batiam nas costas e me diziam que era amigo. Às vezes me chamava pra gravar e tudo mais. E por conta de ganância, orgulho, ego e vaidade, o cara arquitetou junto com outras pessoas pra que ele fosse o único a cobrir o Olimpia. E eu não estar lá. Então isso me deixou muito mal. Eu nunca vim a público falar sobre isso e nem vou ficar tecendo comentários ou agredir essa pessoa de inúmeras formas de verbal ou então criar uma polêmica na internet. Eu acho que a vida faz a pessoa pagar. A gente paga as merdas que a gente faz aqui no mundo, a gente paga aqui mesmo. Então quando eu descobri que foram várias pessoas envolvidas e do nosso meio maromba aqui do Brasil que arquitetaram, não foi só o Tamer. Na verdade a ideia nem saiu do Tamer. A ideia veio de outra pessoa. Bom, se ligaram, né? Se ligaram que ele falou da pessoa que armou isso pra ele, a expulsão dele, porque queria ser a única pessoa a estar transmitindo o Olimpia. O Léo me parece ser um cara... Eu não conheço ele, tá? Não conheço o Léo. Mas ele me parece ser um cara muito bacana. Muito bacana mesmo. Vou ler, João. Parece ser um garoto muito do bem. Um cara muito sincero. E vocês sabem qual a minha opinião em relação ao Cariani. Só pra elucidar, ele falou que quem arquitetou a expulsão dele do Olimpia foi gente do meio maromba brasileiro, porque queria ser o único a estar cobrindo o Olimpia. E falou inclusive que essas pessoas, enquanto ele estava sendo expulso, esse pessoal estava em live dando risada. E aí é lógico, né, que o papai brigadeiro aqui recuperou a live da época lá, ó. Maurício, você falou pra mim que o chat não para de falar do Léo. O que eu vou falar do Léo, meu Deus do céu? Léo é meu amigo? Léo é seu amigo? Léo é amigo de todos nós. Nós adoramos o Léo, nós somos amigos do Léo. Mas nós... Ó, já vou fazer uma interrupção aqui, senhor Renato Cariani. Amigo de cu é rola. Se ele fosse amigo de vocês, vocês tinham se pronunciado. Pelo menos. Pelo menos se pronunciado. Em favor do moleque. Saído em defesa do moleque, tá? Ó, já tem outro maluco lá rindo, ó. Eu vou falar do Léo, meu Deus do céu. Léo é meu amigo? Léo é seu amigo? Léo é amigo de todos nós. Eu não sei quem que é esse maluco aqui, não, ó. De camisa branca. Nós adoramos o Léo, nós somos amigos do Léo. Mas nós não somos donos do Mister Olimpia. Pelo amor de Deus. Não tem peso pra isso, cara. Nós somos convidados aqui, como todos os outros. Existe uma série de regras. Tá vendo os vídeos que o Maurício fez? Todos esses vídeos que o Maurício gravou, tá escondido. O Maurício não tem autorização pra gravar. A gente gravou de longe. Não é escondido. A gente gravou fora da área permitida. E ali você pode gravar. Na área comum você pode gravar. Só que é muito longe. Só que o que o pai fez? O pai arrumou uma mega lente. Nós reservamos, o Maurício foi lá. Entendeu? A gente permitiu, o Maurício foi lá. Comprou uma... Alugou, comprou uma moção. Tá alugado, então? Meu cartão vai vir mais barato, então. Mas, o Maurício foi lá e falou, Renato, eu vou alugar uma lente. Entendeu? Mandei alugar a lente. De verdade. Eu não sei o que aconteceu com o Léo. Eu não vou me meter com isso. Eu vi tretas acontecendo durante os dias aí. Eu não sei o que aconteceu com o Léo. Vi que o Léo, entendeu? Atacou ali dentro de um vídeo junto com... Não sei se o Léo atacou. O Léo tava acompanhado de um cara que atacou a Pro League. O cara falou que Procádio não valia nada. Com certeza. Quem eu acho que tem que se pronunciar? Eu acho que tem que se pronunciar. É o dono. E aí o dono em cima do que se pronunciar. Eu posso, de repente, dar minha opinião. Você pode dar sua opinião. Agora, gente, pelo amor de Deus, não vem no meu Instagram, no Instagram do Júlio, pedindo pra gente atacar alguém ou deixar de atacar? Atacar não, rapaz. Defender. Deixa eu omisso. Omisso o quê? Eu tô fazendo meu trampo aqui. Eu tenho... Nós temos... Eu com uma... A gente tá sem almoço aqui, galera. Três e meia da tarde. Ninguém almoçou, velho. Júlio, você falou sentido agora. Fiquei com um pouco de dor. Eu com uma fome da desgraça. Eu com uma fome da desgraça. Você sabe por quê? Gente, eu e o Rubens fizemos uma transmissão de três horas e... É, é. Tão muito tristes aí com a expulsão do Léo. E na época, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, nada. Mas nada, nada, nada. Sabe por quê? Que ninguém falou nada. Porque a verdade é que no meio fitness, quem comanda o meio fitness brasileiro foi monopolizado é pelo Renato Cariani. Renato Cariani monopolizou, por mérito dele, o caralho. E, né, saiu na frente, visionário, fez uns conteúdos pica mesmo. E ele monopolizou a parada. Então, o neguinho tem medo de falar qualquer coisa. Qualquer coisa contra o Cariani, ninguém tem medo. Só que, só que, eis que, tem um rapaz que não tem medo de ninguém. E na época, fez um vídeo. Olha aqui, ó. Olha esse vídeo aqui, ó. Expulso e abandonado. Léo Stronda expulso e abandonado pelo Cariani. Um ano atrás. Ó, um ano atrás. Aqui, ó. E o Léo Stronda rodou. Sem caô. E o Cariani abandonou. Se ligaram no improviso? Pois é, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu tô muito maromba nos últimos dias, amor. Tô falando sobre o Ramon. Fala aqui o que aconteceu. Vocês sabem que eu gosto sempre de extrapolar os assuntos aqui pra questões pessoais, de relacionamento, de sociedade. Mas eu quero falar também sobre os amigos do Léo Stronda que fizeram cara de paisagem, né? Ih, tá dando merda pro Léo? Fizeram cara de paisagem porque... Afinal de contas, é cada um por si, né, meu irmão? É cada um por si e ninguém por todos. E eu já tinha avisado, né? Hein? Já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui falando do Renato Cariani. É minha opinião. Minha opinião. Pode gostar, pode não gostar. Fiz um vídeo falando que eu acho que ele é um cara extremamente egocêntrico, que ele só pensa nele e faz qualquer coisa pra ele levar o próprio nome. Aí vem um monte de maluco. Ah, que absurdo você falar assim do tiozão. Que tiozão, que não sei o que. Foda-se. Foda-se. Porra, eu quero que o Cariani, porra, se foda e meu pau cresça. Não preciso dele pra porra nenhuma, não devo nada pra ele, não me der porra nenhuma. Eu dou a minha opinião e quem não gostou, foda-se. Só não fica estressado não que estresse é catabólico. Vocês vão perder o bícepsinho de vocês aí. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu só molhar a palavra aqui pro cafezinho que tá no copo de unicórnio da minha filha. Que Deus abençoe e proteja vocês essa semana. E vamos lá então. O que aconteceu, papai? Aconteceu o seguinte. Ah, porra, eu tenho um aviso sinistro pra dar pra você, mas eu não... E aí, basicamente, o Léo foi expulso do evento. Aí depois veio um dos... Parece que são dois irmãos que comandam lá a Federação do Mister Olimpia. Veio desenrolar com o Léo, não deu muito certo. E o Léo continuou expulso mesmo. A parada foi que, parece que um mês atrás, o Léo foi contratado pra fazer um show numa liga que... Numa outra liga que não é essa liga do Mister Olimpia. A galera da Maromba, desculpa aí, mas eu não entendo muito bem do trâmite burocrático e organizacional do fisiculturismo. E aí, durante esse show que o Léo tava lá no palco, o dono dessa outra liga subiu e falou mal dessa galera que faz o Mister Olimpia. O Léo não falou porra nenhuma, ele tava lá como artista contratado. Bom, esse vídeo chegou lá no trono do Mister Olimpia, ficaram só esperando, salivando. Na hora que viram o Léo lá e falaram, ó, meu irmão, falou mal da gente, mete o pé. Aí o Léo tentou explicar, não, não foi o que eu falei, eu tava lá como contratado, foda-se, não defendeu a gente. Mas exatamente, o Anderson botou, ó, Marcelo, já aconteceu o mesmo com você. Se na época do mamãe falei, você não concordou com a fala dele, mas como amigo você apoiou ele. Mas amigo faz isso, irmão. Amigo sai em defesa do outro. Esse negócio que, ah, não, não posso me pronunciar, quem tem que se pronunciar é coisa de frouxo. É de cuzão, tá louco? Gente, mete o pé. Expulsaram o Léo. Até aí, cara, até aí tu pode entender. Eu acho uma puta de uma atitude de babaca dos dois donos. Aí se ninguém quer falar, pra não se comprometer, eu falo. Os dois são babaca pra caralho, escroto e terem feito isso. Até porque, apesar de eu não conhecer e não ser amigo do Léo, eu tenho que reconhecer que muito desse rum do fisiculturismo, da maromba, tudo aqui no Brasil, se deve ao Léo. Se deve ao Léo, porque o cara que é um dos grandes ativistas pró-fisiculturismo do Brasil, pô. Apareceu pra grande mídia muito antes de Cariani, muito antes de Júlio Balestino, muito antes da galera toda, pô. E até o Toguro, pô. Eu tenho minhas diferenças lá pro Toguro, mas é um cara que ajudou a popularizar pra caralho a maromba. A César do que é de César, tem que reconhecer uma porra dessa. Então os dois donos lá resolverem expulsar o Léo, por conta da porra dessa, são dois babacas, dois expulsão, né? Se ninguém tem coragem de falar, eu tenho e foda-se. Ah, os caras vão ficar, foda-se. Não vai mudar pra caralho minha vida, porque os caras não vão gostar. Quero que se foda os dois, pô. De novo, quero que os dois se foda e meu pau cresça. Mais um pouco, até a lua. Até o momento ele tá indo só até a estratosfera. Aí, o Léo foi expulso pra não sei o quê. A notícia chega no Cariani e no Júlio Balestino, que estão lá, falando, transmitindo o evento, não sei o quê. E os dois, meu irmão. Não, o Léo é muito nosso amigo, mas tipo, foda-se. Se ele é amigo nosso, mas foda-se, não vou mover uma palha pra ajudar ele. Ele que segura a pica dele, cada cão que lamba a sua caceta. Meu irmão, além de não ter movido uma palha pra ajudar, além de nem tentarem desenrolar com o cara, entendeu? Porque uma coisa é o Léo, ele tentar desenrolar com o cara que tá puto com ele. Não vai adiantar. Outra coisa é um cara que tem uma notoriedade grande, o Cariani e o Júlio Balestino, que são caras irrespeitados no meio, irem lá e falam, pô, irmão, pode te dar uma ideia. Sabe, o Léo, o cara não foi nem assim não, cara. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Tem como tu dar uma moral pro cara? Não, não tem, vai continuar expulso. Tá bom. Aí é a atitude de cada um. Mas puto, nem tentar dar uma moral pro teu brother, nem tentar. Sentados estavam e sentados ficaram. Eu, inclusive, vi um texto do vídeo lá, onde o Cariani fala assim, é, tem que pensar que tem que ver bem o que aconteceu, né? Porque, porra, o pessoal da organização não ia expulsar alguém assim de bobeira, né? Tem que ver aí o que o Léo fez, não sei o que. De amigo. Aí, Léo, tá bem de amigo pra caralho. Vou contar uma história pra você, pra você ver o que um amigo de verdade faz. Vamos aí, deixa eu olhar a palavra aqui. Bom, e aí hoje o Cariani foi lá no canal do Gorgonoid pra responder, pra dar a versão dele. Vamos ver? O Gorgonoid, ele é... Ele ama o Cariani. Ele sabe disso. Você vê que até o olho dele brilha até um pouco mais, ó, quando o Cariani tá presente.